A CIDADE NO BRASIL Tu sabes quem é, yo? É esse o mano da chuva, yo? Tanta vaga, yo? Tanta vaga, yo? Yo! Eu vejo um sentimento muito feio Te mete na cabeça que não tô aqui a competir num torneio, não é? Andar aos empurrões pra ver quem chega primeiro Ser verdadeiro, não é? Imitar o que vês na TV o dia inteiro, não é? Por eu ter contrato que és mais real do que eu Tu não sabes metade do que me aconteceu Hip-hop não é? Abandeu-se na hora de um crime Se pensas que sei toque e emociona enganas te deprimo Se pensas que vais chamar a atenção tens que falar mal de ti Enganas-te outra vez porque eu não funciono assim Hip-hop é? Dar props a quem quer que os mereça Hip-hop ouvir este grande beat e abanar a cabeça A break dance, graffiti, DJ, MC Beatbox, street, quer rimar no M.I.C. A discoteca a deitar de fora, o people com as mãos no ar O DJ a mixar, a pôr a tropa a dançar Hip-hop, don't stop Traz a tua turma, a festa é aqui DJ B-Boys ou V20C Tenho absurdo e és tu Pensei que soubeste, nigga? Hip-hop, don't stop Põe as mãos no bar, sente o beat Põe your hands up, and move your feet Ayo, ayo, ayo hip-hop é a grasosa que me faz andar É o sol lá em cima, à noite é o meu lugar É a razão de estarmos aqui Hip-hop é usar o nome que não estava no BI Vestir XL, usar chapéus ao contrário Hip-hop é usar palavras que não vêm no dicionário É acordar às tantas para fazer um grande beat É copiar os passos de dança do Beat Street Dizer o que mais ninguém diz Não ter de querer, mas mesmo assim ser feliz É ouvir um som e ficar tipo em danse Uma definição que não está bem ao nosso alcance É passar numa rua, deixar lá um tag Hip-hop é desafiar o MC que se segue É modo de vida, modo de ser, modo de estar Hip-hop é o que sou e o que sou, vou continuar, yeah Hip-hop, don't stop Traz a tua turma, a festa é aqui DJ V-Boy, Vito MC Em up, sou o teu e és tu Pensei que soubesse, yeah Up, don't stop, don't stop Foi os bons no bar Cento do beat, cento do beat Foi o handsome, prove o beat Oh, sensei sou o teu e és tu Hip-hop é teres direito de discordar do que quiseres E não é menos hip-hop só porque falas de mulheres De certa forma, é estar na política Não aceitar tudo calado Nem desenvolver consciência crítica O som que analisa, critica, contesta Não esqueças que hip-hop também é festa Ritmo e poesia é o que nos caracteriza E quem não sabe dançar e promesa Hip-hop, don't stop Traz a tua gru, a festa é aqui DJ V-Boy ou Vito MC Em up, sou eu e és tu Hip-hop, don't stop Foi os bons no bar Cento do beat, yeah From your handsome, prove o beat Vossa incisão e és tu Hip-duda, 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 Hip-duda Hip-duda, 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 Hip-duda Tam em milá Traz a tua, tu Fa'rste aqui DJ V-Boy ou Vito MC Em up, sou eu e és tu Obrigado.